Vocês vão ter disponível com a Kelly todo o cronograma, as datas, depois possivelmente isso vai até entrar no site. Eu não vou falar de datas especificamente, mas em relação à palestra de sensibilização, até a fase de inspiração e criação, mais ou menos até novembro a gente vai estar fazendo essas etapas. Em relação à prática empresarial, conclusão do plano de negócio e análise, vai ser uma coisa que vai depender muito daquela pessoa que está fazendo. Por exemplo, você marca as consultorias individuais e aí você já vai poder partir para a prática. E aí, a partir disso, você vai escrevendo o seu plano de negócio, você conclui o seu plano. Então, é um projeto... Essa pergunta foi muito interessante, que não é um projeto para ficar esse ano e ir embora depois. Ele é um projeto permanente. Então, a resposta é quando termina. Isso depende muito do aluno nesse sentido. Mas, em relação à inspiração e criação, em novembro a gente já vai ter contemplado todas essas atividades. Pode passar. Responde? Ok. Então, o NTE passo a passo, gente. As inscrições estão sendo feitas com a Kelly ou com a Diane, como falou já o professor Renato. A Kelly fica na sala do antigo DCE, ao lado da cantina. E a Diane, no laboratório de turismo. E aí, a inscrição do NTE, ela é uma inscrição antecipada. Ela não vai ser feita no dia da palestra, você vai chegar lá e se inscreve. Não. Você tem que se inscrever pelo menos dois dias antes do evento. Então, preste atenção nas inscrições antecipadas. E aí, só para frisar, os pré-requisitos para você fazer a prática empresarial, quais são? Então, dois cursos online e duas palestras gerenciais. Pode passar. E aí, anotem as datas. O NTE em abril para o IESB. A palestra gerencial empreendedorismo vai ser no dia 23 do 4. Essa palestra, exclusivamente essa, vai acontecer no auditório do SEBRAE DF, que fica no CIA. CIA trecho 3. 19 horas. 19 horas. CIA trecho 3, lote 1580. Acertei? Já perdi, viu? Quase não vai ter trânsito. Lá quase não tem carro. A segunda palestra gerencial, Liderança e Motivação, vai acontecer no dia 15 do 4. Essa palestra vai acontecer, gente, aqui dentro do IESB. 15 do 5, desculpa, foi erro meu mesmo. 15 do 5 amanhã. Não, amanhã eu não vou estar, a gente não vai estar aqui. Então, essa palestra vai acontecer no dia 15 do 5, e isso foi um outro diferencial do programa NTE. A gente fez questão dos eventos acontecerem dentro da instituição de ensino, para facilitar o trabalho de vocês. Agora, a gente só espera o retorno de vocês. É 19 horas. Pode passar, gente? Estão anotando? Essas informações, a Kelly e a Diene, vão ter todas as informações, e no site amanhã também vai ser colocado. Pode passar? Qual o público-alvo? Universitários localizados no Distrito Federal. Vocês são o público-alvo. Qualquer universitário, não importa a idade. Pode passar. Quais são as metas do NTE? O que a gente espera? Inspirar 3 mil universitários, estruturar 50 planos de negócios, e preste atenção nessa última meta, fomentar 10 novas empresas por semestre. Então, para vocês que querem montar a empresa, essa é a oportunidade de fazer bem feito. E não cair nas estatísticas do IBGE, de falência de negócios no primeiro, segundo, terceiro ano de vida. Pode passar. E aí o IESB, especialmente para vocês, delimitou alguns benefícios, para vocês poderem aproveitar também o trabalho do NTE na faculdade. Quais são? O plano de negócio, quem terminar o plano de negócio, o processo todo do NTE, vai valer como trabalho final de curso. É bom ou não é? Agradeço ao professor Renato por ter disponibilizado isso para vocês. Outro benefício. A prática empresarial, gente, vai valer como horas de estágio supervisionado. Aí já tem gente muito feliz com isso. Mas ainda não acabou o número de benefícios. Outro benefício é que todas as demais atividades vão valer como atividades complementares. Então, você participando do projeto, você vai ter benefícios dentro do seu próprio curso. Pode passar. Gostaria de agradecer a vocês. Oi? Pode perguntar. Pode perguntar. É, porque eu só dei o cronograma de abril. Aí depois no site vai ter o cronograma completo até novembro. Gente, eu gostaria de agradecer. E espero realmente ter estimulado vocês a entrar nesse projeto. Eu formei, tem seis anos que eu formei. Hoje eu sou empresária. E digo para vocês, vale muito a pena. Espero que vocês realmente fiquem tocados e façam do sonho de vocês uma realidade. Obrigada. As informações com os cronogramas e as informações que eles passaram estarão disponibilizadas no site. E como eu disse a vocês também, nós estaremos aqui também, eu e a Kelly, de manhã e à noite, para poder atendê-los também e tirar eventuais dúvidas. Convido agora o novo Flávio Rezende, para falar uma palestra sobre motivação. Boa noite de novo. A gente está falando sobre sonho e eu adoro falar de sonho. Eu queria me apresentar primeiro, agora formalmente. Pode passar, por favor. Por favor. Eu sou jornalista, sou formado pela Universidade Católica de Brasília, sou pós-graduado em comunicação empresarial e dirijo há seis anos, esse ano completa sete anos, a Proativa Comunicação, que é uma agência de comunicação empresarial especializada em assessoria de imprensa. Trabalhei inicialmente em redação de jornal, fiz especialização em jornalismo econômico, então trabalhei nos principais veículos aqui da cidade, cobrindo a economia. E eu queria contar um pouco da minha história, para vocês entenderem um pouco do que é materializar esse sonho. Eu sou filho de comerciante. Meus pais, eles dirigem uma empresa que tem 51 anos em Brasília. Meu pai é pioneiro. E eu sou filho de... Sou o terceiro filho. O caçula. Eu fui criado para ser... Dar continuidade aos negócios da minha família. Desde pequeno, a proposta era essa. E eu nunca gostei de comércio. Desde os 11 anos, eu sabia que eu queria ser jornalista, e fiz um... Participei de um concurso de redação com 11 anos, e acabei ganhando o primeiro lugar. E minha professora disse, rapaz, você escreve bem, devia ler mais, procurar mais informações sobre isso. E foi o que eu fiz. Comecei a trabalhar com meus pais com 13 anos de idade. Hoje eu tenho 30. E... Nunca gostei de comércio. Mas o espírito empreendedor, essa vontade de ter um negócio, estava presente. Bem, pode passar. E aí nasceu a Proativa Comunicação. Eu fui gerente de comunicação do sistema Fê Comércio durante três anos. Foi o último lugar que eu passei. Eu era muito jovem. Eu tinha 22 anos, quando eu trabalhei na Fê Comércio. Eu liderava uma equipe de 17 pessoas. E comecei como repórter. E tive a oportunidade, logo depois, de assumir um cargo de gerência. E montei a Proativa em sociedade com a Silvia Joia. Eu nunca gostei muito dessa parte administrativa. Eu adorava o que eu fazia. Então procurei uma pessoa que complementasse o meu... Essa lacuna que eu tinha. E montei em agosto de 2001 a Proativa. Está ruim a imagem? Acho que está dando para ler. Bem, quando eu trabalhei em redação, eu percebi uma demanda de entidades de classe. todo sindicato, associação, federação, não tem um produto. Eles precisam se comunicar com seus públicos e precisam ter uma comunicação eficiente. Então nós lançamos a primeira assessoria de comunicação especializada em entidades de classe. Então a Proativa nasceu com essa proposta de atender esse mercado de sindicatos, tendo em vista que Brasília cedia muitas federações, associações, sindicatos. E nesse tempo de redação, eu já fui percebendo essa oportunidade de negócio. Bem, como diferencial, como o próprio nome diz, a gente queria que a Proatividade fosse a marca registrada da Proativa, que as pessoas reconhecessem o nosso trabalho pela proatividade de propor soluções para os problemas delas antes mesmo que eles muitas vezes ocorressem. Então a gente trouxe esse elemento como diferencial. Nos primeiros anos, os três primeiros anos, nós éramos especializados, só fazíamos assessoria de imprensa. Nós fomos percebendo uma mudança de mercado, porque hoje, não sei se todos sabem o que é assessoria, na verdade, o assessor é contratado para uma organização para dar visibilidade para essa empresa nos meios de comunicação de forma espontânea, ou seja, sem que ele precise pagar por esse espaço. E a gente foi percebendo uma mudança no mercado em que cada vez mais os veículos condicionam o espaço editorial por publicidade paga. Então isso começava a comprometer o nosso negócio, porque a gente vendia mídia espontânea e os veículos nos pressionavam para ter esse retorno financeiro também. Então a gente resolveu abrir o leque de novos serviços. Foi quando a gente montou uma estrutura na empresa para atuar em outras áreas. Pode passar, por favor? Então hoje os serviços da Proativa desde 2005 são assessoria de imprensa, gerenciamento editorial, então a gente hoje produz publicações, jornais, revistas, boletins. Media Trade, a gente treina os executivos para relacionamento com a imprensa, então é outro serviço hoje que a gente oferece, que também a gente percebeu essa oportunidade de mercado. A gente oferece consultoria em comunicação corporativa, então o empresário que não tem cultura de comunicação e ele quer estruturar dentro da sua organização um plano de comunicação, a nossa empresa também oferece esse serviço. A gente revisa, tem o trabalho de revisão de textos, projetos de comunicação e marketing, gerenciamento de crise, a gente lida com imagem, é algo intangível, então um dos nossos serviços é trabalhar nessas situações em que a imagem da organização é comprometida. E publicidade e propaganda, que é uma outra vertente. Hoje a nossa equipe interna, estou super feliz aqui de ver duas integrantes, duas proativas aqui, a Cintia, a Carol, levanta a mão aí, são duas integrantes aqui, são do IESB também, fazem parte da nossa equipe, hoje a equipe da proativa interna, formada por 10 pessoas, externamente 17. Então nós temos designers, fotógrafos, diagramadores que trabalham fora da estrutura da empresa. Pode passar, por favor. Bem, nesses seis anos de mercado, nós conseguimos uma carteira de clientes em vários segmentos, muitos dos quais líderes nas suas áreas de atuação. Eu tenho um nosso principal cliente, não está aqui, que é a Natura. Hoje a proativa é responsável pela assessoria de imprensa da Natura em quatro estados. A gente faz todo o centro-oeste, nós temos uma estrutura em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, para atender especificamente essa compra. A gente atenta o Itaguatilha Shopping, a Conagem, o Plav, Compe, Espoleto, Bobs, Ibratel, entre outros. A campanha do Linguida DF, que é feita pela CDL, que envolve todo o comércio, toda a parte de relação com a imprensa, nos últimos dois anos, saiu da proativa. Passar? Bem, complementando, no início da empresa, eu fui tudo. Eu fui office boy, eu fui faxineiro, eu me lembro que eu saía de termo e gravata para poder prospectar clientes. Na época, foi interessante, eu esqueci de contar isso no início, porque meu pai tinha algumas salas comerciais e eu pedi para ele uma sala para montar o meu negócio. Então, eu disse, pai, eu tinha um emprego, um bom salário, pai, eu tenho muito interesse em montar uma agência, vai funcionar assim, eu já tenho sócia, eu já tenho capital para investir. E eu precisava de uma sala para montar esse negócio. E aí, meu pai me respondeu, na época, assim, meu filho, para o fulano, eu alugo há tanto. para você que é meu filho, tem 50% de desconto. Eu não acreditei que eu ouvia aquilo na hora. E eu não entendi, eu tinha 24 anos, na época, eu não entendia. E depois, passou um tempo, e ele me disse que, perguntei, por quê? Por que você me negou uma sala? Mesmo assim, ele me negou, e eu fui atrás, não fiquei com a sala dele, fui para o mercado para buscar um imóvel que se adequasse mais à minha realidade, que eu pudesse desenvolver o meu trabalho com mais eficiência, acabei alugando uma outra sala, e perguntei para ele depois, por que ele tinha me negado uma sala, ele tinha mais de 20 salas, das quais a metade desocupadas, e ele me disse que, como que você vai deixar um emprego desse para investir no negócio próprio? E é difícil ouvir isso quando é o pai da gente falando, como se ele não acreditasse, e num sentimento de proteção, talvez. E eu não me arrependo, olhando para trás, vendo hoje, em tão pouco tempo, o que a gente conseguiu construir. Meu pai, ele é daqueles homens que saem para trabalhar às 5h30 da manhã, e ele volta para casa às 7h da noite, ele dorme às 8h, porque no outro dia ele tem que acordar de novo, então ele é meio orcarólico, e eu sempre me dediquei muito para a empresa. E graças a Deus, com o apoio da minha sócia, que é maravilhosa, a gente conseguiu construir uma equipe realmente proativa. Hoje, os nossos clientes, quase todos, têm mais de 3 anos, estão com a gente mais de 3 anos. A Natura, nós conquistamos essa conta o ano passado, é o nosso cliente mais novo, vem de uma prospecção de 3 anos, a gente ficou em segundo lugar na concorrência há 3 anos atrás, não ganhamos, e esse ano, o ano passado, a gente conseguiu faturar esse trabalho que dá projeção para a gente nacional. Então, eu, na verdade, vim aqui contar um pouco da minha história para mostrar que é realmente possível, sim, a gente empreender, desde que a gente corra riscos calculados, que a gente estabeleça uma rede de relacionamentos, a gente incremente o nosso network para poder utilizar disso mais lá na frente. Eu fiz, eu sou um empreteco, eu fiz um empreteco o ano passado, foi um curso realmente que mexeu muito comigo, é um curso essencialmente comportamental, ele te sacode, o empreteco, ele tem uma característica que ele te leva, você sai da zona de conforto, e até tive a oportunidade de implementar muitas coisas que eu aprendi no meu negócio. Se eu tivesse feito isso há seis, sete anos atrás, no início da minha empresa, talvez hoje, inclusive, eu estivesse numa situação até melhor. Eu queria aproveitar as meninas aqui da Proativa, agradecer, a Proativa não é nada sem a minha equipe, minha equipe é muito boa, a gente procura investir na nossa equipe, eu tenho orgulho de falar deles, e acho que eles contribuem muito para que a gente consiga esse pedacinho de mercado que hoje, cada vez mais, a gente vem aumentando essa fatiazinha. Queria deixar como mensagem que a boa comunicação pode ser tão estimulante quanto uma xícara de café, o problema é que ela também pode atrapalhar o sono. na verdade, como a gente trabalha com imagem, a gente mostra como uma proatividade na comunicação é importante nos negócios. E quando vocês forem empreendedores e montaram seus negócios, lembrem da Proativa para projetar a empresa de vocês. Muito obrigado. No último slide tem os meus dados, eu queria deixar, caso alguém tenha alguma dúvida, Proativa Comunicação, o nosso site é proativacomunicação.com.br Meu e-mail pessoal flavioresende arroba proativacomunicação.com.br Muito obrigado. Convidamos agora o Ricardo Nakai. Boa noite, gente. Tudo bem? Nós ficamos guerreiros aqui, muitos foram no meio. Vocês têm horário agora, é isso? Não? Então tá. Gente, só para você saber o horário. É um prazer estar aqui hoje. Minha proposta hoje é falar um pouquinho sobre a gente associa diretamente empreendedorismo a mercado. e a ideia é a gente mostrar empreendedorismo em outro conceito. Que empreender o outro... Espera aí. Empreender tem o mesmo princípio independente da área e da situação que a gente atua. Eu fui atleta profissional, como disse, não sou mais, tem muito tempo hoje que eu não pratico, mas a minha trajetória tem a ver diretamente com esporte. Eu utilizo hoje... Eu fui atleta, fui campeão mundial e utilizava esse conceito das organizações com formação de equipes vencedoras, me formava em educação física e trabalhava com isso, eu estava 100% envolvido com isso. E aí fiz uma especialização em psicologia do trabalho e um MBA em recursos humanos e hoje eu trabalho 100% com isso. e a ideia é muito simples, é entender que o atleta ele vive num conceito de necessidade de performance num ambiente competitivo e de muita pressão e ele tem que fazer com que as coisas aconteçam, ele tem que fazer o gol, ele tem que fazer o ponto, ele tem que fazer o nocaute. É muito parecido com a situação que a gente vive no mundo de negócio, porque no mundo de negócio não tem meio termo, vocês concordam? concordam? Quem está trabalhando aqui, levanta a mão, por favor. Legal. Quem quer fazer concurso público aqui, levanta a mão. Ok. Uma palestra de empreendedorismo, o cara levanta a pé, recebendo. Quem quer, abre o próprio negócio de novo, levanta a mão só para ouvir. Ok. Legal. Eu acho o seguinte, já falo,